Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Aisons Feared Program. Então, podem ver ali pelo tempo decorrido de jogo que mais uma vez eu deixei passar mais um tempo, fiz mais alguns itens para a gente não perder muito tempo durante o episódio, mas eu queria começar pelas pesquisas, todas as pesquisas que eram possíveis fazer e utilizavam matriz azul já foram feitas, então agora eu tenho acesso aqui ao splitter, tenho acesso ao puxador MK2, tenho acesso a aço, tenho acesso aqui a mudança de terreno, mudança de bioma, agora a gente pode mudar, já já eu vou ali, temos aqui purificação de forja, então libera aqui para mim o silício, silício né, o minério de silício né, minério de silício, o grafite e o silício já industrializado né, beleza, essa daqui eu preciso de vermelha, ok, liberei o painel solar, tá, que eu acho que ele é um pouco fraco aqui nesse primeiro planeta, acredito eu, tá, semicondutores aqui ó, liberou, então agora temos as peças ali, os micro componentes, tá, liberei o gerador a carvão né, acho que não é só carvão, acho que ele recebe outros materiais também, a gente vai ver, liberamos a química básica né, engenharia química básica, liberou a parte de supercondutores, liberou o mais importante aqui, que é a matriz vermelha né, iniciar a pesquisa da, da, produzir as matrizes vermelhas para começar as pesquisas vermelhas né, para a gente continuar evoluindo no jogo, é, a pesquisa importante também aqui ó, é, extração, é, refino ou extração através do plasma né, é extração, mas o refino é através do plasma, acho que tá, não sei, acho que tá errado escrito, não sei, talvez esteja errado, mas aí libera o extrator de óleo, libera a refinaria né, e a refinaria ela vai fazer o refinamento através do plasma ali, tá escrito ali ó, plasma refining, e aí eu transformo o petróleo bruto em petróleo refinado e hidrogênio, tá, não é gás natural, tá, não é igual no One não, aqui é hidrogênio, e o motor eletromagnético, beleza, aqui nas pesquisas tudo foi feito, já o que tinha para fazer, que deu para fazer, que deu para fazer já foi feito, nos upgrades aqui, eu liberei aqui, é, mais um metro por segundo no meca né, então o meca tá mais rápido, mais espaço no inventário né, mais um, uma linha de espaço no inventário, liberei mais um, um drone de construção, tá, liberei mais 200 kilowatts de, é, acho que de recarga do, do meca né, mais 200 kilowatts do, durante a recarga do meca, liberei o motor do, do drone né, então a velocidade de construção dos drones agora é, é um metro por segundo mais rápido, e liberei o motor, é, do, do ícaro, então agora o ícaro, apertando duas vezes a barra de espaço, eu posso levantar voo, tá, gasta bastante energia, só que a gente consegue chegar mais rápido, se eu segurar o espaço, eu consumo mais energia ainda, tá, mas aí eu consigo chegar mais rápido onde eu quero, então agora sim, eu estou voando, tá, como vocês podem perceber, eu já iniciei aqui a produção de aço, tá, para produzir aço, é na refinaria, na refinaria não, desculpa, no, 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 no smelter né, e ele gasta placas de, placas de ferro, tá, para fazer, então são três placas de ferro para a produção de uma barra de aço, tá, inclusive eu acho que essa é uma boa oportunidade para comentar a respeito da minha dúvida no episódio passado sobre os tempos de produção, de que poderia ter os tempos de produção, e eu descobri agora porque que não tem os tempos de produção, porque a produção, ela é baseada nesse, ali ó, production speed, ó, 1x, tá vendo, no smelter é 1x, aqui no, no assembler é 0.75x, o que que isso representa? isso representa, isso representa o seguinte, que a produção, ela é feita por segundos, então por exemplo, para produzir a placa de, de ferro, né, a chapa de ferro, se eu colocar aqui em cima da receita, você vê que usa um de, de ferro, né, ferro bruto, né, de minério de ferro, e produz, é, uma placa, tá, como a produção, ela é feita em um segundo, uma produção aí em um segundo, isso significa então que vai ser um para um, tá, então isso quer dizer que vai produzir 60 por minuto, ou seja, né, 60 segundos, 60 por minuto, tá, se a produção fosse de 1.5 segundos, aí a produção seria de 45 por minuto, se a produção fosse 2 segundos, a produção seria de 30, e assim por diante, então é por isso que não mostra, por exemplo, aqui, ó, o, o aço, ó, a produção é de 3 segundos, tá, são 3 chapas de aço, de ferro, quer dizer, para produzir 1 aço, tá lá, e com isso a gente tem um tempo de produção de 20 por minuto, tá, então é, 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 definido pelo tempo de produção, tá, por isso que não mostra, se eu colocar aqui, é que aqui não tá produzindo nada, mas aqui é 45, né, é 45 por quê? Porque a, o, a, o rate de produção dela é de 0.75, então ela, em vez dela produzir 60 por minuto, ela vai ter 25% menos de produção e acaba produzindo 45%, tá, pode ver que o tempo, 45 por minuto, pode ver que o tempo dela ali é de 1 segundo, ó, o, o, o da mola aqui, ó, o tempo ali de produção é de 1 segundo também, só que ela produz 2 molas, né, porque ela usa 2 ímãs e uma placa de, de cobre, tá, então esse é o motivo de não mostrar o tempo de produção, porque o tempo de produção é baseado nos segundos, tá, e não, independente da quantidade que você coloque aí, tá, vocês podem ver que eu fiz um, um esqueminha aqui, eu já tô começando a, a desbravar já o, a, as, as partes de construção da, já do jogo aqui, criei um, um espiral aqui, pra subir o, o, o aço que eu tô produzindo, porque eu tô levando esse aço lá, lá, do outro lado lá, deixa eu acelerar aqui, ó, ó, que bela, ó, que bela esteira que eu, eu criei aqui, ó, e, tô descendo aqui, o aço, tá, aí aqui eu tô estocando, lembra que eu tava estocando pedra? Tava estocando pedra aqui, ó, na verdade tá saindo por baixo, aí a pedra, tô estocando pedra aqui embaixo, eu tô mandando pra montadora, tá, e essa montadora tá pegando pedra e aço e tá fazendo pra mim aqui a fundação, tá, então já tenho 1.600 fundações quase desse lado aqui e desse outro lado aqui eu tenho 1.600 também, já tá automatizado já esse processo, tá, já deixei aí fabricando, eu tenho algumas fundações comigo, se caso eu precisar alterar algum terreno, já tá na mão já, deixa eu ver como é que tá meu motor aqui, tem carvão ainda, vamos voltar agora aqui desse lado aqui, porque, não, na verdade é aqui no carvão, porque eu já quero começar esse episódio já mexendo com a parte de energia, lembra que eu liberei lá a parte de, é, de energia a carvão, tá aqui, ó, tá disponível, já tá disponível, é, energia térmica, né, na verdade, não é a carvão, é a energia térmica, cada uma produz 2.16 megawatts, tá, 2.16 megawatts, é muito mais forte do que a energia da turbina, é muito mais forte que a energia da turbina, então vamos começar aqui já esse episódio já, já, melhorando a nossa malha energética aqui, só que vocês lembram que eu não consigo construir em cima de onde não tem fundação, então agora que eu já fiz a pesquisa lá, apareceu aqui pra mim, ó, essa parte aqui, ó, então como eu já tenho fundações já fabricadas, então aqui pra vocês entenderem como é que funciona, aqui eu tenho duas opções, que é, esconder, né, enterrar os veios, tá, não perca os veios, os veios, eles continuam disponíveis, eles só vão ficar enterrados, tá, e vai, é, deixar o terreno reto, tá, e esse aqui é de mostrar os veios e deixar o terreno reto também, os dois deixam o terreno reto, que é o Ground Zero, né, que eles chamam, que é a altura padrão, tá, não dá pra você levantar terreno, não dá pra fazer montanha, não dá pra fazer buraco, esquece isso, tá, a única coisa que a gente consegue é, de fato, planar o terreno, e aqui as duas opções que a gente tem, uma é de colocar decoração, que é a chapa de aço, né, a chapa de, de aço na hora que faz a fundação, e a outra é não colocar decoração, que é deixar o terreno mesmo normal, mas como a gente veio pra destruir o planeta, a gente vai meter aço no chão, tá, tem um detalhe, pra você conseguir encher, por exemplo, aqui o oceano de terra, tá, você tem que ter terra guardada, a terra no jogo, ela funciona como se fosse créditos, então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, pra construir aqui a fundação, ó, ele vai subir, ó lá, eu gastei 1.172 de solo, ali embaixo, ali, ó, sobrou 3 mil e pouco, ó, aí eu vou construir aqui, ó, ó, 3 mil e pouco, construir aqui, 2.500 e pouco, e assim eu vou colocando, ó, 800, ó lá, tô gastando, ó, e aí eu posso ir acertando esse terreno aqui, ó, ó, vai faltar, com certeza, ó, vai acabar meu, ó lá, acabou, acabou o solo, tá vendo, não dá mais pra fazer nada, tá, pra eu conseguir esse solo de volta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, por exemplo, ir numa parte mais alta e pegar o solo pra mim, ó lá, tá vendo, consegui mais 3k de solo aqui, então eu vou nesses pontos mais altos aqui, ó, acerto o terreno, tá, colocando ou não a fundação, você vai tá gastando, tá, é, e não se enganem, tá, não é 1 faz 4 blocos, não, tá, tá, é, 4 faz 4 blocos mesmo, tá, então você gasta 4 desse aqui pra fazer 4 desse aqui, tá, se eu colocar aqui assim eu gasto 2 e se eu colocar aqui assim eu gasto 1, tá, mas é 1 pra 1 mesmo, o que você tá vendo, que tá mostrando ali é o que tá gastando, então vamos acertar essa parte desse terreno aqui, mais ou menos até aqui assim, ó, eu vou enterrar aqui só pra vocês entenderem, ó, ah não, eu tô mostrando aqui, eu vou enterrar aqui só pra vocês entenderem, tá vendo, ó, eu enterrei os veios, mas eu posso simplesmente desenterrar lá, tá vendo, não perde os veios, tá, tá só, é só visual, tá, é só visual, tá, é só visual, virar aqui, vamos fechar essa parte aqui, deixar já no esquema, talvez fechar até onde? vou fechar até aqui, ó, fechar até aqui, aqui tá, dá pra fazer uma boa produção de energia, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, acabou de novo meu solo, vamos, vamos comprar mais solo, pegar uma parte mais alta aqui, ó, pega tudo isso aqui, ó, e gastei, droga, pega mais solo aí, tá, quando você, é, gasta solo assim, tá, o, essas coisas tipo árvore, pedra que tem no local, eles somem mesmo, tá, não adianta querer, é, desenterrar, porque não vai desenterrar, então se você quer pegar os recursos pra não perder, você pega manualmente e depois mexe no terreno, porque depois que você colocou o terreno ali e enterrou, já era, tá, não tem volta, tá, vamos colocar aqui, tenho 11k de disponível agora, acho que essa parte aqui tá boa já, pra gente começar a nossa produção, então eu tô estocando o carvão aqui, né, eu posso puxar uma esteira, deixa eu ver, como é que tá essa situação aqui, vou puxar essa esteira daqui pra cá, consigo alimentar todas as estações, vamos pegar aqui a estação, e o 14, já deixei 14 pronta já, vou colocar ela, a primeira aqui, ó, é um bom lugar? E sim, aqui, vou começar a conectar aqui, uma na outra, eu posso colar uma na outra, eu coloquei fora, né, tá fora? Não, não tá fora, tem alguma coisa me atrapalhando aqui, essa turbina de vento que vai pro espaço agora, boa, eu já vou arregaçar já na produção de energia, não tô nem aí, aqui, a blueprint já começa a fazer falta, né, e acho que 9 tá bom, tá, por que que eu construí assim? Ah, Marcelo, mas você não deixou espaço nenhum, porque eu posso simplesmente levar material de um pro outro, tá, então o que que eu vou fazer aqui, deixa eu ver, esses daqui, eu posso, por exemplo, colocar material entrando aqui direto nesses daqui, só pra vocês entenderem, tá, acho que não é uma boa ideia fazer isso, mas só pra vocês entenderem que dá pra passar material um por dentro do outro, eu posso, por exemplo, pegar aqui a minha, o meu puxador aqui, MK2, né, que eu já tenho disponível, e puxar pra cá, ó, aí eu vou ter um de 1.5, acho que ficou fora o grid grande aqui, né, é, tô puxando o lado errado aqui, é daqui, ó, tá aí? Um na frente do outro, essa parte dos grids eu ainda tô entendendo de, mais ou menos, tá, mas é meio complicadinho mesmo, deixa eu dar só um esboço pra vocês do quanto é chato isso, por exemplo, se eu pegar um smelter desse aqui, e colocar aqui, e pegar outro smelter desse aqui, e colocar aqui, e tentar puxar itens entre os dois, vai parecer que tá muito perto, peraí que eu peguei material errado aqui, vai parecer que tá muito perto, ó lá, muito perto, por quê? porque as esteiras, elas passam, é, no, nos grids, tá, as esteiras, elas passam em cima dos grids, tá, então toda vez que você vê um grid desse aqui, a esteira, ela sempre vai ser conectada, é, nesses locais aqui, nessa intersecção aqui, ó, tá vendo, vai ser sempre colocada nas intersecções, ó lá, tá vendo, então isso quer dizer que as esteiras, a gente só consegue movimentar elas pelos grids, tá, então se você colocar dois itens, dois, duas estruturas perto uma da outra, desse jeito, e não tiver o grid passando no meio, você não consegue conectar elas diretamente, tá, então você tira aqui as duas, aí pra você ter certeza que você vai conseguir conectar as duas, as duas estruturas uma na outra, você tem que ter um espaço, é, de um, de um grid no meio, tá, tá vendo, aqui eu não tenho de novo, ó, eu teria que achar outro lugar, porque aqui com certeza não vai dar, deixa eu ver aqui, ó, ó, aqui também não dá, ó, aqui acho que dá, ó, aqui, ó, aqui, não, aqui também não dá, tá, mas se aqui não dá com três, com uma construção que tem três de tamanho, uma construção que tem quatro de tamanho vai dar, porque ela vai ter uma a mais de tamanho, ó, uma aqui e uma aqui, ó o grid passando no meio, tá vendo, então agora com o grid passando no meio, eu consigo conectar as duas estruturas perfeitamente, tá, então se você não conseguir conectar uma estrutura que tem o tamanho ímpar, você consegue conectar que tem o tamanho par, tá, se você não consegue conectar que tem o tamanho par, você consegue conectar que tem o tamanho ímpar, e vice-versa, tá, só pra vocês entenderem o quanto é meio complicado esse negócio no jogo, por enquanto, né, beleza, vamos lá, então o que eu vou fazer aqui, já que deu ruim ali, então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar uma esteira, por aqui, puxar uma esteira por aqui, e por aqui, até aqui eu acho, né, é que se eu fizer a curva aqui vai dar ruim, vai passar por aqui, vai levar até lá, a melhor maneira, mas vocês entenderam, como eu já tenho vários puxadores aqui, eu posso tanto usar o normal aqui, o MK1, como eu vou usar o MK2, mas como eu tenho o MK2 já vamos usar ele, né, usar ele, então eu vou colocar aqui, e vou puxar pra cá, ó lá, já começa a carregar, e aí eu posso simplesmente conectar aqui, conectar aqui, conectar aqui, e conectar aqui, tá, esse daqui, ele não obedece a regra, porque eles são estruturas que, eles se conectam mesmo independente da posição, tá, independente da posição eles se conectam, e eles passam um pro outro, vamos puxar aqui, esqueci de puxar, né, já o carvão, tá lá, e vamos colocar aqui, ó, pra cá e pra cá, 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 então tô na frente, e, e, e puxa aqui, pronto, já começou a carregar já, tá um pouco lento, não tem problema, põe mais uma, ó lá, já tá carregando, então esses seis aqui já tão funcionando, aqueles três lá vão começar a funcionar já já, o rate tá um pouco baixo ainda, não tem problema, vamos puxar mais um aqui, ó, não tem energia chegando nesses dois, por isso que não mudou aqui, vamos botar um poste aqui, só pra estabilizar tudo, aí, boa, agora sim, agora vai ter pra todo mundo aí carvão, ó lá, agora, a minha malha energética, é de 28.1 megawatts, 28.1 megawatts, e, a minha carga energética no momento é de 24, 25%, eu tô usando então, 23% do que eu produzo, tá, então é isso que eu tô usando aqui, do que eu produzo de energia, tá indo pro saco? tá indo pro saco, mas, mano, depois a gente se incomoda com isso, tá, por enquanto, como a gente tá aprendendo ainda, estamos vendo as coisas, mas vocês já viram que já, já tô mastigando o jogo aí, né, já saiu umas informações aí, relevantes já nesse episódio, beleza, então agora, eu tenho energia o suficiente, agora eu tenho energia o suficiente, pra poder entrar no meu próximo objetivo desse episódio, deixa eu pegar mais carvão, ooooh, cadê ele, o carvão vem aqui, volta pra lá, abre aqui, manda o carvão pra lá, aí, boa, que é começar a explorar o petróleo, aí, quem diria, o petróleo aí, tá, então eu já posso, começar a remover essas turbinas, se eu quiser, que elas, né, não tão fazendo diferença nenhuma aqui, tá, eu coloquei também a torre aqui, que recarrega o, o, o meca, olha lá, tá vendo, recarregando, essa torre aqui, ela recarrega o meca, tá, dá pra fabricar ela já, tá aqui, ó, é a, é a torre de energia, sem fio, esse é o nome dela, pasmo, meus senhores, beleza, então vamos lá, vamos brincar um pouquinho agora aqui com o petróleo, como é que funciona o petróleo, primeiramente, a gente precisa de extrair esse petróleo, né, pra extrair, a gente já liberou a pesquisa, é a, não, aqui, é, extratora de óleo, aí, que beleza, extratora de óleo, vou colocar ela virada pra cá mesmo, agora, ou pra cá, colocar a virada pra cá, porque, tô pensando já usar o splitter já, pra dividir essa produção, beleza, vamos puxar aqui energia elétrica, aqui, e aqui, beleza, começou a extrair, já começou a extrair, a velocidade de extração tá em 109.2 por minuto, tá, eu não faço a mínima ideia de como é que funciona isso daqui, porque, ele tá mostrando ali que ele tem 1.82, eu ainda não sei como é que isso aqui funciona, não parei pra entender ainda qual que é a mecânica por trás, mas ele tá mostrando ali que a velocidade de extração é de 1, x, ele gasta 840 kilowatts, eu achei, deixa eu até pegar esse petróleo aqui, porque, pra mim, se ele tá extraindo 1.82 por segundo, ah, não, tá certo, então tá certo, é isso mesmo, 109.2 por minuto, se fosse 1, seria 60, 2, dá 120, né, se fosse 2 por segundo, daria 120, ah, então tá certo, é isso mesmo, não, entendi, entendi, beleza, então vamos lá, vamos puxar uma esteirinha aqui pro lado de fora, tranquilamente, até o grid aqui, boa, olha lá, o petróleo já começa a aparecer aqui, eu não sei, mas eu acredito que dá pra armazenar isso, em tanques, eu acho que o petróleo dá pra armazenar em tanques, deixa eu só ver aqui, é, eu sei, só conferir aqui, porque eu não sei se é isso mesmo, ver, é isso mesmo, ele começa a encher, só que é o seguinte, se você desconstruir, você perdeu tudo, tá, se você desconstruir, você perdeu tudo, então toma cuidado, o que apareceu de óleo ali, que veio ali na minha mão ali, era o óleo que tava na esteira, tá, não o óleo que tava no tanque, então, se você desconstruir um tanque, você vai perder tudo, o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar, essa nova estrutura aqui, que a gente liberou, que é o splitter, vou dividir, essa carga, aqui, eu vou colocar o splitter aqui, vou conectar, isso aqui, assim, então aqui eu tenho a entrada, então pra cá, eu vou ter, a saída, pra cá eu vou ter a saída, certo, certo, perfeito, então eu tô dividindo agora aqui, tá, lembrando que, você não consegue, é, fazer com que a esteira, se divida, tá, você tem que usar o splitter, não tem jeito, deixa eu dar uma olhada aqui agora, hum, ah tá, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, que eu comecei a fabricar o, a minha esteira, tá, a fabricação tá, automatizada, pra não faltar a esteira, né, então eu já tô produzindo automaticamente, ela é a minha esteira, fiz mais um extrator aqui, né, do extrator, pra duas chapas de ferro, das duas chapas de ferro, pra dois, pra duas montadoras, uma com engrenagem, e uma já montando direto, a esteira, tá, só que, pra montar a esteira, precisa de engrenagem, e chapa, tá, e pra montar a, a engrenagem, precisa de chapa, então eu fiz duas aqui, eu puxei chapa pra lá, e o excedente da chapa, que sobra aqui, eu puxei pra cá, pra montar a chapa, junto com essa, tá, então no final das contas, aqui eu consigo, produzir uma boa quantidade, aí, de esteiras, depois a gente vai dar upgrade nelas, então eu já tô, começando a armazenar já, é, bom, já tô extraindo, vocês percebem que o planeta, ele tem uma inclinação, né, então, o grid, ele tem diferenças de, de local, então tem local onde ele não, não bate certinho, aqui nem por exemplo aqui, ó, o grid ele é sempre 5 por 5, tá, tecnicamente aqui, seria 25 metros quadrados, tá, seria 25 metros quadrados, que é 5 vezes 5, só que conforme você vai, indo em direção ao polo, M, N, que é pra lá, conforme você vai indo na direção dos polos, ali eu tava indo pro polo sul, né, conforme você vai na direção dos polos, ó lá, tá vendo ali a direção do polo sul, vai diminuindo, tá, esse grid vai diminuindo, deixa eu, vou colocar o grid aqui, pra vocês verem, ó, aqui é o polo sul, ó o que acontece aqui no polo sul, em termos de grid, ó lá, se eu usar aqui a minha plaquinha aqui de, ó, ó lá, ó, então, isso aqui, isso aqui, tá vendo, 2, 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá, 1, 2, 3, 4, 5, ó lá, é 5 por 5 também, mesmo lá na frente, lá é 5 por 5, tá, então não se enganem, todos os grids são 5 por 5, tecnicamente 5 metros quadrados, né, mas, eu falei, beleza, vamos lá, vamos voltar pra extratora, bastante informação nesse episódio, e pouca construção, deixa eu descer aqui, eu vou segurar o Alt, tá, ele desce, ok, estou extraindo petróleo, então o que eu preciso agora, eu preciso começar a refinar esse petróleo, então aqui na minha parte de construção, aqui eu já tenho a minha refinaria de óleo pronta, então vamos colocar ela aqui, não, aqui pra dar entrada ali por trás, vou colocar um pouco mais, é, acho que é aqui, é, aqui dá, porque aqui não, esse grid aqui não vai me atrapalhar, eu acho que eu vou trabalhar com, eu não sei qual que é o rate dela de produção, deixa eu ver aqui, e a gente tem uma ideia mais ou menos de quantas dá pra colocar, aqui ó, se a gente produzir, é, através do plasma ali, 4 segundos, eu vou ter 2 de petróleo refinado, e 1 de hidrogênio, essa é a receita, deixa eu só ver o timing agora, né, vamos colocar aqui um, eu vou colocar o fraquinho mesmo, só pra ter uma ideia de como é que tá a situação, decidi pôr a receita pra fazer, aí beleza, tá, faltou energia, droga, e, e, aqui, beleza, com esse rate aqui de produção, 15 por minuto, só que, gasta, peraí, 2 de petróleo, então a entrada é 30 por minuto, na verdade, né, então se é 30 por minuto a entrada, ele tá gastando 2, então é 3, 6, 9, 12, se eu construir 4 dessa aqui, vai faltar petróleo, se eu construir 4 dessa aqui, 3 vai sobrar um pouco de petróleo, é, eu não sei, mas, sei lá, eu vou construir 4, tá, mas vai faltar um pouco de petróleo nesse rate aí, fui aqui do lado dessa aqui, assim, e aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, enquanto eu dei de espaço ali, foco aqui, aqui, do outro, aqui, tá, lembrando que eu tenho um de espaço entre, é, eu tenho um, um risco de grid aqui no meio, né, então significa que com o risco do grid, eu tenho aqui a possibilidade de encaixar um no outro direto, tá, eu não quero fazer isso aqui, só tô deixando claro que é possível fazer, vamos lá, puxa a esteira aqui, limba, puxa a esteira até o outro aqui, limba, seleciona aqui pra produzir, aí sim, posso copiar essa receita apertando a vírgula, tá, apertando a receita, a vírgula eu copio a receita, e apertando o ponto na outra estação, eu colo a receita, olha lá, colei a receita, vamos colocar aqui os puxadores, então a gente sabe que, aí, opa, como assim, muito perto, e rapaz, será que saiu fora do grid aqui, o que que aconteceu aqui, não entendi, ai, será que a curvatura aqui pegou, vou construir aqui de novo, só parar, ixi, pegou em cima da esteira a curvatura, vou botar aqui então, dá 45 por minuto com um despaço, né, dá isso aqui, shift, dá pra copiar, aí, vou colocar aqui assim, copiar aqui essa receita, lá de lá também vou ter que colocar um pra frente, olha que filha da mãe, dois, sacaneou ali a curvatura, acho que isso é um problema ainda no jogo, viu, aqui, aqui, beleza, aí com isso, com o MK1 aqui, eu consigo puxar 45, e 45 é o suficiente, porque ele só precisa de 30, e, e, e aqui, lá ficou sem energia, aqui, dá energia pro cara aí, vou fazer de novo aqui a receita, copiar essa receita, colar essa receita, e aí, boa, agora sim, estou produzindo hidrogênio e petróleo refinado, tá, então, a gente vai usar o subproduto dessa produção aqui, no próximo episódio, beleza, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê lá, valeu, falou, e aí, e aí, e aí, e aí, Música